Quem usa a Rádio PX aí em 2024, deixa aí nos comentários o QRA, deixa a localidade pra gente saber de onde é que você tá falando. E saiba que o Rádio PX é muito importante diante de tantas tecnologias que nós temos hoje, né? Temos até celular aí, via satélite e tal, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Nas estradas a gente sabe que o Rádio PX ainda é muito útil, funciona porque a maioria das operadoras aí de celular não tem aquela cobertura total e a gente tem um entendimento que além disso é um hobby muito sadio, muito bacana que a gente consegue conhecer muita gente de vários estados, de vários países e a gente vai ficando muito contente em poder estar sendo operador de Rádio PX até hoje. Gente, eu quero que vocês deixem aí o seu QRA, a sua localidade, eu quero que vocês também compartilhem este vídeo pra que cheguem mais pessoas e saibam que o Rádio PX está mais vivo do que sempre. Rádio PX é isso aí. Vamos que vamos, tamo junto, é o projeto Rádio PX Mania, é o seu amigo Kleber Moreno, em 2024 tem muito mais vídeos, dicas, tutoriais e vamos lançar o nosso novo livro explicando como você vai montar a sua base de Rádio PX do zero, tá bom? Tem muitas novidades vindo por aí, vamos que vamos, tamo junto, é a Rádio PX Mania.